Olá pessoal, hoje eu trago um bolo gelado de chocolate, muito fácil de fazer e fica delicioso Esse bolo serve para vocês fazerem como sobremesa ou até mesmo para um lanche da tarde Espero muito que vocês gostem, então vamos lá para o passo a passo Eu vou começar fazendo a massa do bolo, então na batedeira você vai colocar 3 ovos com 1 xícara de açúcar O tamanho dessa xícara que eu estou usando é de 240 ml Vamos bater os 2 ingredientes até que dobre de volume e fique bem esbrançoado por aproximadamente 1,6 ou 7 minutos E depois desse tempo eu vou desligar a batedeira e eu vou começar a colocar a farinha de trigo com chocolate em pó Eu fiz uma mistura de 1 xícara de farinha de trigo com 1 xícara de chocolate em pó Vou passando pela peneira aos poucos e vou intercalar com 1 xícara de água em temperatura ambiente No lugar da água você pode substituir com leite se você quiser, tá? Então com a ajuda de um fone eu vou mexendo delicadamente, sempre de baixo para cima para que a massa não perca a leveza E aí eu vou repetindo o processo, vou adiantar agora um pouco o vídeo Mas lembrando que é importante que você mexa com bastante delicadeza, tá? Para não pesar a sua massa E agora eu vou gostar de mexer muito bem vamos pela face de café ao colar Isso eu vou deixar a sua foto e até acabar a função de colar E agora eu vouavymente csak de max coroa até aتمula E agora você pode mexer muito bem você pode mosquotá? bem enfilhando o sopa de pernilho e ensucar a flor e vamos fechar muito bem pra ver a nossa massa já é na flor agora eu peguei uma espada e deixei na flor a sequência de flor realmente que o sabor é completamente na pele de frio e um chocolate em fã vamos transferir essa massa agora para a minha forma que a medida da forma eu vou deixar aí na tela pra vocês e aqui também na descrição do vídeo eu coloquei um papel manteiga no fundo da forma ou transferir a massa levando para o forno em 180 graus por aproximadamente 40 minutos mas isso depende de cada forma que eu não sei o que falo então é importante que você faça aquele peixe que está olhido e saia limpo a sua feijação completamente e agora vamos fazer o nosso recheio que é um creme de chocolate aqui no recipiente eu tenho 400 ml de leite em temperatura grande e vou acrescentar aqui 2 colheres de sopa de amido de milho aí você vai mexer muito bem pra que você tenha condensado no amido de milho e depois você vai reservar agora em uma canela eu vou colocar uma caixa de chocolate vamos colocar aqui também 4 colheres de sopa de chocolate e vamos mexer primeiro muito bem os dois ingredientes aqui vai ajudar também que o chocolate é melhor ele vai dissolver completamente no leite condensado então essa dica aí é muito importante pra vocês e agora que já dissolveu completamente vamos colocar aquela mistura do leite com amido de milho vamos acrescentar aqui também uma caixinha de creme de leite de 200 gramas e vamos colocar aqui também 50 gramas de chocolate eu estou usando chocolate em gotas porque eu tinha esse aqui mas pode ser em barras também tá pessoal esse que a gente compra em mercado o importante é você colocar se você também não quiser colocar não tem problema é que com o chocolate em barra ou em gotas aí fica mais gostoso o nosso creme você vai mexer muito bem nesse momento vamos levar ao fogo nesse momento coloca o seu fogo do médio para o baixo pra não queimar o creme e você vai mexer aí até chegar no ponto que eu vou mostrando o resultado pra vocês e conforme você for mexendo o pessoal observe que quando ele chegar nessa consistência parece que já está bom mas é nesse momento que você vai mexer por mais 3 minutos em fogo baixo porque nesse momento que vai cozinhar o amido de milho então não tem risco nenhum do nosso creme ficar com gosto de amido de milho depois de 3 minutos aí sim está o resultado vou mostrar aí pra vocês nesse momento você já pode desligar o seu fogo e vai passar esse creme aí para um recipiente da sua preferência e aí nesse momento é importante que você cubra com plástico ou papel filme para que não venha criar uma nata ou uma película em cima do nosso creme e deixe ele esfriar em temperatura ambiente agora aqui eu vou mostrar o resultado pra vocês da massa do bolo a minha massa já esfriou então por isso que eu vou desenformar e como eu não costumo untar as laterais pessoal eu passo uma faquinha assim na lateral porque aí fica mais fácil pra desenformar e eu vou aproveitar e tirar o papel manteiga porque eu usei pra assar o bolo e olha aí o resultado da massa a massa fica muito fofinha e fica uma massa super leve agora eu vou cortar essa massa ao meio porque eu vou fazer apenas uma camada bem generosa aí do recheio e olha aí o resultado como ficou por dentro agora eu vou mostrar pra vocês o resultado do recheio depois de frio ele fica muito cremoso e olha aí pessoal o resultado do nosso creme de chocolate e o sabor fica muito bom agora vamos começar a montar esse bolo eu vou montar na mesma forma que eu assei a massa do bolo então eu coloquei um plástico aí no fundo e vou começar colocando a primeira camada do meu bolo pra umedecer esse bolo eu vou usar calda básica de leite condensado com água mas você pode usar inclusive aí leite com chocolate em pó então você pode usar uma calda da sua preferência eu vou molhar bem esse bolo por ser um bolo gelado é importante que ele fique bem molhadinho porque assim fica mais gostoso então eu estou molhando a quantidade que eu usei eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês pra não ter erro agora eu vou colocar todo o recheio como eu falei eu vou fazer apenas uma camada de recheio mas aquela camada bem generosa lembrando que essa quantidade de recheio pessoal pra o tamanho dessa forma dá pra você fazer tranquilo aí duas camadas de recheio, tá? é porque eu quis fazer apenas uma mesmo então aí com o auxílio da colher eu vou espalhando muito bem e agora eu venho com a última camada de bolo vou prensando com as minhas mãos pra que a massa venha colar no recheio embaixo nesse momento você já pode puxar o saquinho aí das laterais pra que ele não fique por dentro do seu bolo e pra que você não tenha dificuldade na hora de desenformar agora é só você umedecer essa última camada de bolo vai fechar com esse saquinho pode colocar outro por cima se for necessário, tá? e aí você vai levar pra geladeira aí por pelo menos 4 horas pra ficar bem gelado eu gosto de deixar aí no mínimo 6 horas, tá? mas se você tiver com muita pressa 4 horas já é o suficiente então aí depois você já pode tirar da geladeira inclusive se você quiser deixar de um dia para o outro também pode deixar, tá bom? agora eu vou fazer uma ganache que vai ser a nossa cobertura aqui eu tenho 150 gramas de chocolate e meia caixinha de creme de leite estou usando chocolate nobre levei esse chocolate pra derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos mas lembrando que você pode derreter em banho-maria também o importante é que derreta ele assim completamente e aí nesse momento você vai acrescentar o creme de leite agora é só você mexer muito bem aí que vai virar uma ganache de chocolate olha aí o resultado depois que eu mexer muito bem aqui a ganache já está pronta então vamos desenformar o nosso bolo eu deixei o meu, pessoal como eu falei, 6 horas na geladeira, tá? então eu virei em cima de uma bandeja vou tirar o saquinho agora e nesse momento é muito fácil é só você jogar a ganache aí por cima do seu bolo e ir espalhando muito bem eu não vou cobrir a lateral, tá? eu só vou jogar a ganache para as laterais pra ficar um acabamento mas se você quiser cobrir todo o bolo aí você usa 250 gramas de chocolate pra poder render mais aí a ganache, tá? então com a espátula eu espalhei muito bem aí em cima e vou jogar para as laterais só pra ficar um caimento mesmo da ganache aí na lateral do bolo e agora pra decorar esse bolo que é opcional eu vou colocar aqui um pouco de granulado por cima e vou finalizar colocando um pedaço aí de uma barrinha de chocolate e agora sim pessoal o bolo já está pronto já pode comer, tá? eu vou cortar aqui um pedaço pra que vocês vejam melhor aí o resultado por dentro como eu falei, esse bolo fica delicioso espero muito que vocês façam também e aproveite e deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, tá? olha aí o resultado como ficou e é dessa forma que eu finalizo esse vídeo se você gostou não esqueça de deixar aqui o seu like compartilhar muito com seus amigos aproveite e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações porque aí vocês não perdem os próximos vídeos eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo tchau, tchau